E aí galera, estou aqui de volta com vocês no Bleach Brasil para apresentar aqui o nosso finalmente update, o bendito update demorado né, mas vou explicar já porque, o nosso update 0.5, isso mesmo gente, nosso update finalmente chegando E vou mostrar aqui o que teve de novo para vocês, mas antes de começar, vou reclamar aqui um pouco, vou responder algumas perguntas que o povo sempre faz e vai na página, pergunta novamente, eu respondo na página, respondo no grupo, respondo pessoalmente E o povo vai de novo na página fazer a mesma pergunta, que eu já estou ficando cansado disso, eu vou responder tudo agora mesmo, então, primeiramente vou falar aqui sobre, deixa eu ver, a demora do update O porque demorou, viu gente reclamando galera, que, nossa véi, o servidor está morgado, olha só isso, viu, é cada uma pior que a outra Nossa, o servidor está morgado, tem nada para fazer, o ADM faz uma semana que não lança um update, olha bem Aí o bicho ficou reclamando como se não tivesse nada para fazer, entendeu, o bicho foi na página e fez essa mesma pergunta aí, eu fico do olho no help, mas eu não respondo ninguém, entendeu Aí o cara falou isso no help, demorou dois minutos, foi na página e falou a mesma coisa, eu disse, mano véi, o que mais tem é coisa no servidor para fazer, tem enigmas, nem todo mundo sabe de tudo, entendeu, vocês cortam o caminho com muita coisa Você chega direto, tem um arquivo secreto ali, o cara me disse que é só chegar ali, clicar ali e abrir e já era É cara, mas você sabe como é que faz para ter acesso a esse local? Se chegar lá e não estiver fechado, se você não souber onde clicar, sem contar que esses cantos escondem mais de um segredo, entendeu Então, é uma boa você saber direitinho tudo do servidor, antes de sair reclamando, é o cara disse, mas não tem nada para fazer, só tem, só, olha bem o que o cara falou Só é, só dá para me fazer, eu entro, upo e vou lá, perdo o level, entro, upo, vou lá, perdo o level Mano, tu quer que eu faça o que aqui? Sinceramente, tu quer só ficar, ah, update, lançou isso, lançou um item novo, vou lá pegar o item e acabou, já não vou mais jogar, porque eu tenho um item Nem assim não, pô, o update vai vir de pouquinho em pouquinho, entendeu Então, tem que sair se aguentando, pô, vai arrastando com o bucho aí, pô, o que tem para fazer, pô, se você não é dos caras que eu adio lá, vai upar Se você está morgado e upar, vai treinar, se você não quer treinar, foda-se Sinceramente, porque não vai ter mais nada para você fazer, mano, todo jogo tem isso É você criar o boneco, você e o papo ficar forte, para você ir matar, e garanto que treta é o que mais tem no servidor, tá Eu, geralmente, estou editando o servidor, aí eu vejo uma treta, eu paro de editar para ficar seguindo os caras, olhando a treta dos caras Eu faço isso 24 horas, eu já perdi, eu acho que já foi dois dias de edição do update, desse update aqui, porque você demorou Foi dois dias de edição, porque foi dois dias de uau, sem parar, entendeu Então, eu fiquei meio que, ah, o caralho, que uau, foda, eu fiquei assistindo, né Fiquei olhando, porque eu, geralmente, eu olho para ver como está o PVP, como está aquilo, como está o 1 contra 1, como está o 2 contra 1, entendeu Porque se eu ver que está uma desregularidade, se eu ver que um cara, que eu sei que é forte, eu vejo o cara batendo para caramba Aí chega outro, e solo o cara como se fosse bosta, aí eu já pera, aí eu vou deixar dar uma olhada Só para comparar mesmo, um para o outro, vejo o level, vejo os skills, vejo o item do cara, não conto para ninguém, né Mas eu dou aquela comparadinha mesmo, só para ter certeza que não tem nada errado, para ver se o PDT está de acordo mesmo Vindo, entendeu, se está balanceado, e geralmente está 100% balanceado, não tem quem reclamar não Tem servidores aí, que dá update, lança uma vocação, apenas, tem updates aí que demora um mês para dar update E quando lança, lança quase bosta nenhuma Eu jogava um servidor que dava update, eu vou falar aqui que é o DBO Ultra Dimension, que é o D Eu amava aquele servidor, mano, update era uma vez no ano Isso mesmo, uma vez no ano, eu amava aquele update, aquele servidor, vejo Parei de jogar lá porque fizeram merda no servidor, mas eu amava aquele servidor, mano, sinceramente Então, fica a dica, aguarda, aguarda o update, eu já falei várias vezes Pô, aí no servidor não vai ficar parado não, vai ficar vindo a atualização, mas eu sou uma pessoa só Eu trabalho, eu tenho minha vida, né, então eu não vou ficar 24 horas, acordei, vou para o computador Eita, eu vou comer agora, acabei de comer, vou para o computador Não, pô, saio também, né, tenho uma vida, né Reclamei já, essa aqui já respondi também, eu vou sair daqui, vagabundo Falar sobre outra questão aqui também Sobre sprites agora, muita gente veio pedindo Adem, lança remakes de não sei o que, tá muito feio a sprites de tal vocação Adem, muda as magias, cara, você tem que entender que é eu sozinho Eu não estou com tempo, sinceramente, eu não estou com tempo de fazer um efeito de sprite bonito Ou alguma coisa do tipo, não Eu simplesmente estou pegando, pego o DBO, pego o DNTO, pego até de Pokémon Se aparecer que seja bonitinha E coloco no cliente, entendeu Porque eu não estou com tempo, sinceramente, para isso, não Porque, um, eu não sou bom em fazer sprites ainda de efeito dessas coisas Então, se eu pego para fazer um efeito, eu vou demorar umas horinhas legais, velho Se você demora um dia, isso não, um dia, para fazer uma sprite bonita Então, pensa só, se eu for fazer um remake nas magias tudinhas Quanto tempo vocês vão esperar para ter um update ou alguma coisa nova? Muito tempo, então, fica a dica Calma aí com esse negócio, porque eu estou fazendo o principal primeiro Que é lançar cave, lançar quest E tem, então, não fica aí tanto Ah, tá muito feio a sprites, cara, se você gosta de sprites bonita, vai fazer outra Ah, mas eu gosto dessa vocação Então, aguenta com ela, feia como tá Ok? Outra coisinha Pessoas estavam reclamando que vocação free é melhor que VIP Que vale mais a pena o cara ser free com a vocação free do que VIP Vê o gente reclamar que comprou vocação VIP Aí chegou na hora, foi solado por um free Simplesmente eu digo que o servidor não é peito ruim, não é nada, é todo balanceado Se você foi solado por um free, é porque você é fraco, mano Entendeu? E se você tá dizendo que vocação free é melhor que VIP Então, simplesmente, cria uma vocação free pra você E para de reclamar, véi Entendeu? Porque eu passo dias e dias editando Fazendo as melhorias de negócio tudinho pra vocês E você chega e diz Ah, vocação free é melhor que VIP Simplesmente, pega uma free Usa uma free, pô Com o maior gosto, usa uma free, pô Entendeu? No tempo pra que você fica Como é que eu diz, não posso dizer Ah, sei lá como é que eu digo Eu esqueci o que eu ia dizer Mas não tem pra que você ficar reclamando de coisa nada a ver, não Se você donatou por uma vocação VIP Legal, pô Você é forte Se você tá achando que uma vocação free é mais forte que a sua Simplesmente você que tá muito fraco Não vai dizer que eu sou treinado, eu tenho mais MLQ, não sei o que, não Hotkey também ajuda Por incrível que pareça Você agora é daqueles preguiçosos que pega qualquer Hotkey Ah, o cara me passou esse combo Pô, coloquei que já era Não Um, olha, bem Um espacinho Um tracinho a mais ou a menos, entendeu? Aquele intervalo de tempo Que por borda Duzentos Trezentos Quinhentos Mil O intervalo de tempo da magia Aquilo ali faz diferença Por incrível que pareça A hora das magias Duzentos Depois duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Depois duzentos Faz diferença Então, presta atenção Nos seus combos Em tudo mesmo Ok? Não vem a dizer que tal vocação é melhor que outra Bate mais não Porque eu mesmo Já preparei todas as vocações Não existe uma vocação VIP Mais forte Que a outra Toda tem o mesmo dano Uma foi por contra o C e contra o V A primeira vocação VIP Foi o Zaraki Quando criei o Jinjo Eu copiei o script Todinho A parte da vocação Do Zaraki Deu contra o C e contra o V Mudei o nome E mudei o nome das magias E o efeito Mas é a mesma magia De todo mundo Só mudou o efeito O nome E o nome, entendeu? Então, não vem a dizer que Ah, Zaraki é lixo Jinjo é melhor Ah, o que o é lixo Zaraki é melhor Cara, é tudo a mesma coisa Para de inventar coisa Então, para com isso É feio É feio mesmo Aí diz Ah, mas eu testei O meu O meu grind Eu bati mais que o meu zaraki Porra, porque teu grind tá melhor Seu grind tá com melhor Ou alguma coisa do tipo Não vem a reclamar assim não Teste, tem trein É lá pra fazer teste Não vai na onda de ninguém Se o cara desse Que tal vocação Teve cara que falou Que ora e rime Era a vocação melhor Do servidor Ora e rime Ela De todas as vocações Tem tudo o mesmo dano Só as VIP Campo é mais Entendeu? Mas as VIP Tudo é o mesmo dano As freio Tudo é o mesmo dano Só a ora e rime É a vocação Com menos dano Do servidor Ela tem Bó janela de dano Então se tu Foi solado Para uma ora e rime Cria vergonha Na tua cara E vai treinar Ok? Continuando Sobre Vou falar agora Sobre dúvidas Em relação a caves Enigmas E quest Pô vai na página E fica pedindo Perguntando Mano Onde é que eu upo? Onde é que eu Onde tem quest de tal item? Onde é aquilo? Onde é aquilo outro? Como é que eu abro aquilo? Como é que eu faço aquilo outro? Cara O servidor não é de teleporte Que você entra Então o teleporte Pô, entrei Tem uma quest aqui Não é Simplesmente não é isso É explorar O servidor é para você explorar Então se eu vou lançar uma cave Se nos updates Eu mostro onde está a cave É porque eu quero que vocês Explorem o mapa Não venha pedindo Perguntando Onde é que é a cave Onde é que é a quest Tal item Eu não vou me falar não Ok? O servidor é feito para isso Se fosse para eu dizer Onde estava logo Para que adentaria Eu esconder a cave? Para que adentaria Eu fazer Uma passagem secreta 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 Clicando em uma alavanca Empurrando um item Fazendo não sei o que Entendeu? Não iria adiantar de nada E iria ser melhor Logo eu meter logo A boa de um teleporte Por que eu não meto teleporte? Porque eu gosto De servidor assim Que a pessoa vai andando Assim é bom Para você pegar os hunted Daquela sense gostosa Eita Eu acho que o cara está ali Eu acho que o cara está ali Eu não sei onde o cara está Estou perdido Eu gosto dessas coisas assim Entendeu? Então não venha pedindo isso não Que se você mandar Mensagens assim Você pode mandar uns importantes No meio da pergunta toda Mas se tiver uma no meio Dessas coisas aí Eu simplesmente irei Apenas visualizar a mensagem E não responder Ok? Vou falar Sobre as enquetes E perguntas dos servidores Chega pessoas No nosso grupo Oficial E dizer E fazer uma enquete É tipo Seria Vamos fazer Vamos resetar Vou dar um exemplo Não tem isso aí Não tem essa enquete Mas se o cara chega a dizer O que vocês acham Do servidor resetar Sim ou não E os caras votam sim Ou votam não Não importa Não venha na página Perguntar Ademio O servidor vai resetar Porque o cara fez uma enquete Cara O cara ali Que fez a enquete Não é porra nenhuma Não tem staff no servidor A não ser eu Então não venha Não de ninguém não Se o servidor for resetar Eu chego lá E digo na página Olha mano Gente O servidor vai resetar Porque teve tal problema Tal problema Mas o servidor está tão perfeito Que eu não vou resetar Nem fudendo Nem tão cedo Se o cara dizer Gente Vamos fazer uma enquete Para melhorar tal coisa Teve o da Paralyze também O cara pedindo um call down De 30 segundos A Paralyze Sendo que a Paralyze Estava por 3 segundos Entendeu Aí os caras fizeram A enquete vai ver O meio mundo de gente Lá reclamar na página Mano Mas se você tirar A Paralyze Vai dar merda Eu nem saber Dessa enquete gente Então Se vocês vinherem Com essas perguntas bestas Sobre coisas Que os players perguntam Ou respondem No grupo Ou até mesmo Pelo privado Aqui no servidor Desculpa Mas eu não vou responder Eu vou dizer Vou responder normalmente Eu vou dizer Cara Não sei de nada disso não Simplesmente isso Se você ficar temando Eu estou ligado Porque isso não tem nada a ver Mais a DM Mas não faz isso não Cara Simplesmente Só vou visualizar Não respondo mais Ok Se eu irei modificar A Paralyze Se eu irei modificar Real Se eu irei Buffar uma vocação Ou merfar outra Eu vou postar No grupo Não é ninguém Que vai chegar E vai dizer pra mim O que eu vou fazer Não Porque o servidor É meu Ok Tá balanceado Tá perfeito O servidor Foi porque Eu quis assim Teve gente Cara Teve gente Por incrível que pareça Teve gente reclamando Que o servidor Não era Peito win Eu já vi Eu já vi cara Reclamar Que era peito win Cara A vocação VIP é muito Mas veio gente Reclamar Que o servidor Não era peito win Eu fiquei sem entender Eu perguntei Como assim O cara foi e disse Cara Eu sou full VIP Fui solado por um free Cara Onde tá a valorização Do VIP Mano Eu não tive nem Resposta pra dar direito Ao cara Entende Aí o cara veio dizer Não mano Mas eu tô treinando Não sei quanto tempo O cara criou uma conta Esses dias E já me solou Cara Não significa Que o cara criou uma conta Esses dias E o cara vai ser noob Ok Significa que você Você É noob Não cara Fiquem com raiva Fiquem Pode dar dislike Dá dislike Pode dar like Se quiser dar like Mas eu tô dizendo a verdade Então pare com isso Tá demorando muito Eu sei né Mas vai chegar Tá Deixa eu ver aqui É que eu anoto tudo aqui Pra não esquecer nada É pronto Só isso mesmo Vamos começar agora Com as coisas do update Finalmente gente Finalmente Foi adicionado Primeiramente A vocação free No servidor Urahara Foi adicionado Nossa vocação free Urahara Você vai poder criar ela No site E após a atualização Ele é de suudo Olha bem Suudo Se vocês não souberem Onde Onde vê as informações Se é suudo Se é globo Se é tudo Tem a nossa wiki Aí na descrição Que você pode ver As vocações free E VIP Lá você vai saber Se ele é suudo Se é globo Ou sai à distância Porque tem gente Que diz Ah mano Eu treinei tanto Globo E depois descobri Que o personagem É de suudo E cara Tem a wiki pra isso Ok Então Fica a dica Urahara Freezão Aqui é a primeira Sprite dele Depois ele vai Bota o bagulhinho Aqui a espada dele Que é um negócio de madeira Depois aqui Com roupa de capitão Tá vendo E aí vai indo Gente E aí vai indo Urahara Tá frio Você vai poder criar No site Normalmente Ele é de espada Ok Então Se você Assiste um anime Não precisa nem você Deduzir isso Eita Pô Será que o Urahara Deu pau aqui Será que o Urahara É de estância Será que ele é suudo Se você assiste um anime Você sabe muito bem Que Shinigami usa suudo Se eu faço um Shinigami Ele é suudo Automaticamente A não ser que ele Em alguns momentos Lute muito No braço Entendeu Aí ele vai ser suudo E glove Mesma coisa O Grindel O Grindel Ele tem a espada dele Entendeu Mas ele usa muito A mão Ou seja Então o Grindel Que é um hollow Ele usa suudo E glove Mas como ele luta mais Na mão No anime Ele é Glove Mais glove Entendeu Ou seja Ele é a mesma coisa Mas ele vai bater mais De glove E tudo mais Ok Segunda vocação Que foi adicionada Foi o Biáquia Vou mostrar aqui No shopping Ele Aqui é nosso shopping Botei o bichinho aqui Do Grindel Para saber quem é ele Aqui Nosso Biáquia Não precisa mostrar Esse sprite dele Porque já tem ele aqui Então Biáquia Normalmente 20 pontos Como todas as vocações Nem mais nem menos Ok Ele Como dá para saber É de suorde Ok Não é glove Nem nada Ele é suorde Ele é dano E suporte Por que dano E suporte Quando eu digo que é dano E suporte Significa que ele vai bater Normalmente Dano Ele é bom Para o pvp E suporte Porque ele vai ter Alguma magia Nova Diferente dos outros Como Hukia É dano E suporte Eu acho que é dano E suporte Não lembro direito O que é hook Mas tá Mas a parte do suporte É uma paralise O Hitsugaya É dano E suporte É porque ele bate Legal em alguma Volcação free Mas tem um paralise Então Ele vai ter Alguma coisa nova Também O Biáquia Então Fica a dica Biáquia É bom Não vem de perguntar Se qual é melhor Não Porque é tudo o mesmo Dano Ok Foi adicionado Também Foi adicionar Também Eventos No servidor Finalmente Eventos Como você pode ver Aqui Tem um cartel Aqui Tem isso aqui Vou começar Pelo Battlefield Battlefield Só vai poder Entrar Level 400 Para não ficar Entrando Naqueles Meio que é Level 1 E estragar A UAR Entendeu A treta Aqui todinha O Battlefield Aqui É segunda Quarta E sexta É 10 Contra 10 Pessoas Ok O horário Não foi 100% Ajustado Mas Tá Tá Indo Eu vejo Depois Mas É de 10 Contra 10 O Battlefield O time Que sobrar Ganha O prêmio Ok O prêmio Vai ser Reconfigurado Futuramente De acordo Com a jogatina Provavelmente Vai ser Potions Boa Alguma coisa Assim Tá Aqui Aqui É o nosso Seretei Castler Vai ser Quarto Domingo Horário Normal De todo Castler De todo Servidor Então não Venha perguntando Que horário É Porque é Normal O castler É diferente De todos Os outros É mais Parecido Com o Dbogol Que vocês Estão Acostumados Para quem Jogou Dbogol Lembrando Que no cast Não vai Poder Entrar MC Ok Isso Mesmo Não vai Poder Entrar MC Então se Você Tem Dois Computados Em Cada Joga Você E Outra Família Seu Aí Não Posso Fazer Nada Se Você Joga Em Land House Também Não Posso Fazer Nada Simplesmente Baixe Algum Programa Que Camufla IP Ou Muda Como Cyber Ghost Ou Host Post E Você Vai Poder Entrar Com Su Amigo Lembrando Que Quem Fazer Isso Provavelmente Poder Ficar Com Pinho Um Pouco Maior Ok Foi Adicionado Também Ah Só Lembrando Mais Uma Coisa Também O Que Vai Ter No Castler Eu Tava Falando Que Iria Ter Três Vocações No Servidor Sobre Esse Update Agora Que Iria Uma VIP Uma Free Iria Ser No Castler Mas Eu Não Vou Botar No Castler Não Porque Eu Fiz Uma Enquita E Eu Esperava Que Iria Ter Mais Vocações Com Mais Votos Mas Eu Teve Duas Vocações Com Muito Voto Com 40 Votos Mais Que Foi Biakoya E Urahara Então Como O resto De Vocações Não Foram Tão Valorizados Não Teve A Terceira Mas Para Compensar Foi Adicionado Skins Isso Mesmo Skins Para Duas Vocações Apenas Que As Skins São Obtidas Lá Dentro Do Castler Aí Vocês Me Perguntam Nossa DM Por Que Apenas Para Duas Vocações Simplesmente Eu Vou Dizer Fiquem Com Raiva Ou Não Porque O Servidor Tá Cheio De Criança Todo Servidor É Criança Não Se Se Apoio É Que Sempre Querem Estragar O Servidor Como Estraga O Servidor Vou Dar Um Tudo Que É Possível Para Tentar Bugar E Ficar Mais Forte Entendeu Bugar O Life Ou Algo Tipo Para Tentar Se Dar Bem E Outras Coisas No Servidor Aí Eu Dio Tá Prejudicando A Você Mesmo E Não A Mim Porque Simplesmente Se Algum Dia Acontecer Disso E Eu Não Conseguir Desbugar É Resete No Servidor E Sempre Tem Essas Crianças Que Servidor De Propósito Mesmo Entendeu Então Para Evitar Isso Aí Eu Botei Apenas Duas Duas Esquisas Para Duas Vocações Que É Para O Biáquia E Para O Kioha Ok Então Caso Ter Problemas Eu Já Vou Estar Já Ciente De Todos O Kioha E Todos Biáquia No Servidor E Assim Vou Poder Resolver O Problema Rapidamente Sem Ter Dora Cabeça Ok Então Assim Evitando Resets Ou Alguma coisa Do Tipo Então Como O Servidor É Cheio De Criança Penteio Sem Alma Desalmado Da Vida É Só Essas Duas Que Mesmo Se O Servidor Fosse De Homem De Homem Entendeu Não De Pivetinho Fosse De Homem Iria Ter Todas As Skins Já Iria Ter Mais Como Servidor Mas Como Tem Aquele Medo De Aconteceu Algum Bug Entendeu Porque Geralmente Quando Aconteceu Algum Bug O Cara Vem Logo Com Medo A DM Aconteceu Não Seu Que Bugou Meu Chá Aconteceu Isso No Chá Entendeu Aí Chego Lá Não Relaxa Não Bugou Não Aconteceu Isso Pronto Argitei Aí Eu Vou Resolvo O Hale Hale Kyo A Skin Você Pode Obter Ela Por Dez Bolsas De Ouro Lá No Kastler Porque Nossa Dez Bolsas De Ouro É Dez Bolsas De Ouro Mesmo Lembrando Que Quando Você Quiser Liberar Outra Skin Do Kyo Diferente Você Vai Pagar Mais Dez Bolsas De Ouro Para Pegar Outra Skin Caso Você Que Voltar Para A Skin Anterior Você Vai Só Chegar Lá Você Vai Te Pego E Vai Poder Pegar Ela Normalmente No Kastler E Você Vai Poder Mudar De Skin A Hora Que Quiser Porque Você Só Paga Uma Vez Por Cada Skin Se Você Trocar De Skin Depois Quando Lançar Uma Segunda Do Kyo Você Vai Poder Bota Nova Do Kyo Legal Usa Ela Aqui Por Um Dia No Outro Dia A Do Biakua Que Angel Biakua Está Ela Aqui Muito Top Mesmo Gente Que Também É Dez Bolsas De Ouro Mesma Coisa Biakua Yuki Ura Dez Bolsas De Ouro Quando Tiver Uma Nova Skin Do Biakua Vai Ser Mais Dez Bolsas De Ouro Mas Você Vai Poder Depois Que Comprar Poder Trocar De Skin A Hora Quiser Com Intervalo Claro De Um Continuando É Muita Coisa Foi Adicionada Uma Nova Área De Jogos Aqui O Que Tem Nessa Área De Jogos Aqui Temos Um De Tiro Algo Que Você Vai Apenas Ficar Aqui Passar Pela Porta E Atirando Na Cobrinha Só Para Você Passar Um Tempo Porque Tinha Gente Perguntando Pedindo Uns Puzzles Uns Minigame Para Passar O Tempo Entendeu Como Cassino Cara Cassino É Caro Você Vai Ter Que Gachar Para Brincar No Cassino Aqui Não Aqui Você Vai Se Divertir Para Caramba Gratuitamente Você Vai Poder Atirar Aqui Na Cobra Depois Que Você Terminar Você Vai Ser Teleportado Para Sair E Já Era E Outro Vai Entrar Ok Para Poder Jogar É Tranquilamente Não Gacha Nada Para Você Fazer Isso Aqui Temos Outra Para Não Dizer Que Está Cobrando É Porque Se Não Vai Ficar Vou Mostrar Como É Aqui São Níveis Nível 1 Nível 2 Nível 3 Vou Aqui No Nível 1 Cliquei E Aqui Já Começa O Guitarreiro Você Simplesmente Tem Que Acertar As Cores Lembrando Que É Nível 1 Meu Deus Errei De 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 Depois Terminar Aqui Notas Acertadas Nove Movimentos Errados Três Notas Passadas Dois Seu Record Pessoal Para Esta Dificuldade É Onze Ou Seja Nove Dez Notas Acertadas Notas Passadas Dois Ou Seja O Top É Onze Você Vai Poder Arrumar Aqui Ok Como Conseguir Terminar Aqui Você Pode Ganhar Blue Bar Mas Estou Pensando Em Tirar As Blue Bar E Botar Outra Coisa Para Você Ganhar Futuramente Claro Algum Item Legal Para Você Juntar E Trocar Outro Item Futuramente Tem Nível 1 Nível 2 Nível 3 Ok Tá Legal É Bem Desgratuito Tem Apenas Uma Blue Bar Então Tá Aí Temos Também Aqui Nosso NPC De Jogos Chega Aqui Jogos Você Pode Jogar Dama Xadrez O Jogo Da Velha Yes Vindo Aqui Tem 4 Espaço Para Jogo Da Velha E Aqui Tem Muitas Peças Azar Ó Vou dizer Logo Você Quer Jogar Com Sua Amiga Você Pode Vim Jogar Se Vim Uma Criança Aqui Para Bagunçar O Jogo Aí Posso Fazer Nada Infelizmente Ok Porque Eu Não Vou Proibir Quem Quis Entrar Na Para Caralho Ou Seja Impossível De Algum Player Puxar Isso Aqui Para BP Ok Já É Para Evitar Que Os Players Robem As Peças Do Jogo Ok Então Sempre Vai Ficar Pelo Mapa Temos Aqui Jogo Da Velha Damas Para Duas Pessoas Apenas Joga Damas Teve Um Carinha No Grupo Que Pediu Jogo De Dama Xadrez Também Para Quem Gosta De Jadrez Jogar Dama Conchê No Xadrez Quebra Cara Mas Tá Para Quem Gosta De Xadrez Também Temos Xadrez Aqui Também As Peças Muito Pesadas Ninguém Vai Poder Pegar As Peças E Voltar E Claro E Eu Botei NPC Para Voltar Não Teleporte Para Ninguém Jogar Se Pessoal Teleporte Tem Que Que Pelo NPC Mesmo Ok A Ara De Jogos Linda Adicionada Bonita Tá Uma Gostosura Aqui Para Quem Gosta O Pedi Vai Ser Mais Duas Horas Se Pedi Puta Que Pariu Agora Vamos Para A Parte De Câmbio Isso Mesmo Gente Aqui Na Parte De Câmbio Você Sabe Que É Você Poder Trocar 1k De Blue Bar Por Uma Bolsa De Ouro Mas Você Vai Poder Vim Aqui E Dar Apenas Uma Bolsa De Ouro Deixa Eu Abrir Aqui Aqui São As Potes Eu Vou Explicar Sobre As Potes Uma Bolsa De Ouro Mais A Sua Warrior Armor Você Vai Ganhar Uma Magic Armor Vou Dar Um Exemplo To Com Warrior Armor Aqui Tá Vendo Warrior Armor Mudou Um Pouquinho E Tenho Aqui 90 Bolsa De Ouro Deixa Ficar Só Uma Aí Você Fala Magic Armor Você Tem Certeza Yes E Trocou Por Uma Magic Warrior Armor Com Real 4K Vamos Comparar Ela Com Warrior Armor Real A 3 700 E Essa 4K Pra Você Que Tem Warrior 7 Você Pode Fazer O Seu Magic Warrior 7 Normalmente Como Vocês Podem Ver Aqui Tem A Boots E O Helmet Como Vocês Sabem A Quest Não Tinha Sido Adicionada Ainda Do Helmet Warrior Nem Da Boots Mas Foi Adicionado Já Está Pelo Mapa Espalhado Então Se Virem Para Encontrar E Assim Vocês Podem Trocar Normalmente Tá Vou Adicionar Também Aqui O Nosso Crew E Um Dead Armor Mesma Coisa Vocês Vão Aqui Hi Se Você Me Entregar Sua Bargan Armor Mas Cinco Bolsas De Ouro E Melhor Ela Diga Um Dead Armor Ou Seja A Bargan Armor É Essa Aqui Drop Também Não Vou Dizer Que Monstro Dropa Porque Tá Caporro Que Você Não Sabe Que Dropa Uma Bargan Armor Mas Ok Uma Bargan Armor Que Mais Cinco Bolsas De Ouro Você Troca Por A Do 1 De Bargan Armor Ou Seja É Muito Top Mesma Coisa A Coroa Você Vai Dar Um Bargan Mask E Troca Pela Bargan Crow Que Rela 5600 Ok Dinheiro Valorizando Então Vão Começar Dropar Vender Negócio Faça Uma Boba Toda Mas Arruma É Muita Boe Bah Continuando Temos Aqui Também Mas Diferente Do Bargan Aqui Você Precisa Dar Nada Mais Nada Menos Que Dez Bolsas De Ouro Nossa Deme Dez Bolsas De Ouro É Dez Bolsas De Ouro Diferente Da Bastelor De Armas Essa Que Rela 9k 9k Bastelor De Armas 8k Essa Que Rela 1k Mais Nossa Deme Só 1k Mais É 1k Mais Se Você Não Quiser Ela Você Simplesmente Usa Sua Normal Ok Ela Não Está Apelativa Nem Nada Do Tipo Entendeu Aqui O Shield Aqui Dá Mais 25 De Shield E A Defesa 300 Então Não Vai Ter Nada De Vai Dar Porcentagem Vai Aumentar Porcentagem De Bolsa De Ouro Ok Continuando Com Nosso Update Vamos Aqui No Zmart Agora Que Pelo Amor De Deus É Muita Coisa É Muita Coisa Que Está Gigantesco Foi Adicionado Aqui As Potions Como Vocês Podem Ver Já Tínhamos A Life Potion A Strong Potion Foi Também Adicionado A Great Life Potion Que É Esta Aqui Que Ela Reala Nada Mais Nada Men Que Reala Gente Tá Caro Tá Caro Pra Caralho Blue Bar Aqui Vocês Tens Ideia Quanto É Great 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 Life Potion Custa Nada Mais Que Cinco Blue Bars Uma Potezinha Dessa Mesma Coisa Temos A Dimana Para Quem Usa Ela Temos Também A Strong 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 Rejuvenation Que Também É 5 Blue Bass Que Ela Reala 75 Mas Sabe Como É Money Life Os Doze Ao Mesmo Tempo Então Você Escolhe Se Quer Usar De 100 K Ou Essa Eu Aconselho Que Você Usar A Rejuvenation E Para Blocar Monstro Alguma Coisa Do Tipo Você Usar A Grid Ok E Foi Adicionada Uma Port Nova Gente Que Convocação Chad Usado Como Se Chamam Entendeu Só Pode Ser Usado Por Ela Dá 50 De Skills Ou Seja Mais 50 Skills Mais 20k De Life Ou Seja É Port Muito Foda Aqui Esta Pode Ser Usada Por Chad Ela Custa Quanto Trade Aqui Isso Mesmo Que Vocês Estão Vendo Ela Custa 100 100 Blue Bars Nossa Demos Sem Blue Bars É Sem Blue Bars Ela Acaba Acaba Mas Ela Tem Tempo De Cinco Minutos Ou Seja Você Vai Usar Ela Por Cinco Minutos Você Vai Ficar Com Esse Upgrade No Seu Vocão Chad Lembrando Que Chad É Bom Porque Você Vai Poder Bloca Quest Melhor Com Ele Tancar Mas Porque Ele É Tanque Lembrando Que Foi Adicionada Uma Magia Nova Para Chad Que É Tipo Enxerta Rez No Tibia Ou Um For INTO Que Aquele Que Ele Usa Magia E O Monstro Que Se Acaba Nessa Magia Vai Virar Nele Ou Seja Chad É Uma Vocação Perfeita Para Boocar Em Quest Você Não Quer Que O Monstro Vire Nos Cara Ok Então Se Você Quer Uma Vocação Tanque Mesmo Faça Um Chad Use Esses Potem Aqui Que Você Não Vai Se For Adicionado Aqui A Nossa Queen Spear 35 É Infinito Viu Isso Aqui Não Pode Usar Shield Está Pelo Servidor Não Sei Onde Né Temos Aqui Nono Utra Boots Bargan Boots Arranca Boots Foi Adicionado Ela Aqui As Legs Normalmente Aqui Temos Green Legs Também For Adicionado Aqui Nono Utra Armo Goten Armo Neliel Armo Bargan Armo Tem Mas Não Quis Adicionar Né Bargan Mask Nele É O Mask Temos Fishbone Mask Como vocês Estão Vendo Essa Fishbone Mask Não Serve A Boots Nenhuma Mas Vou Dizendo Quase Todo Monge No Servidor Vai Drop Item Para Ajudar Os Iniciais Até Fishbone Se Você Matar Fishbone É É Melhor Que O Inicial É Melhor Que Inicial Então Fica Dica Para Quem Iniciante Não Sabe Onde Opa Você Opa Em Qualquer Lugar Você Vai Dropar Algum Item Uma Hora Ou Outra Ok Já Para Ajudar Para Não Ficar O Reste Da Vida Com Item Inicial Vamos Ver Mais O É Foi Adicionado Aqui A Undead Mountain É Undead Mountain Você Vai É Aqui De Undead Hollow Bem Legal Ela Fica Bem Aqui Mesmo Ó Em Sauron City Ok Para Quem Quiser Ir Por Ela Aqui Pode Ir E Você Também Podem Viajar Para Esse Lado Aqui Com Sauron Desert Falando Sauron Desert Você Vai Para Cá Gente Para O Lado De Cima De Sauron Ok Para Quem Não Sabe Isso Aqui Estava Liberado Mas Eu Não Botei Para O NPC Mostrar Para Pessoa Foi Adicionado Também A De Jogas Bay É Está Indo Para Acá Vou Ter Que Reconfigurar Para Ele Parar Aqui Né Mas Para Ele Parar Aqui Mesmo Como Vocês Estão Vendo Aqui Já Para Cortar Caminho Caso Querer Para Quest Algum Ninguém Viu Ninguém Viu Né Para Vocês Poderem Viajar Para Acá Normalmente E É Toltri Toltri Lansel Que Porra É Esse Nome Aqui City Quer Cizer Então Vocês Vindo Para Acá Essa Aqui É Nossa Nova Ilha Grande Pagarai Ponte Aqui Bem Larguinha Para Os Caras Não Fechar Ela Com Duas Saídas Também Para Os Caras Que Gord De Fechar Ela Né Não Fechar O Que A A Pode Encontrar Aqui Nela Muita Coisa Inclusive Casas Muitas Casas Né E Aqui Nosso DP Aqui Nosso DP Com Mais Casas Aqui Não É Protect Zone Viu Gente Mais Coisa Muito Monstro Novo Entendeu Monstro Antigo E Essas Coisa Não Irei Mostrar Escape Porque Sabe Não É De No Feito Né Também Foi Adicionado Buffs Todas As Vocações Do Servidor Vão Ganhar Novos Buffs Menos Orihim Que Então Vai Melhor Skill De Glove Para Grindel Pazarak É Só Sword Vai Melhor A Sword E Assim Vai Indo Entendeu Quando A Vocação É Dano 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 Como Tem Na nossa Wiki Significa Que Ele Vai Poder Ter Dois Buffs Diferente Ou Até O Buff Dele Poder Dar 1 ML Ok Então Fica Dica Vai Nançar Novos Buffs Agora Para Todas As Vocações Para Dar Aquele Diferencial O Buff Do Chad Como Você Sabe Que Ele É Tank Ele Vai Melhor Para Caralho Mas O Skill Dele Também E Vai Ganhar Mais Upgrade Life Novamente Ou Ou Seja Ele É Tank Para Caralho Entendeu Lembrando Que Temporário Né É Foi Também Dando Uma Melhor No Cooldown Da Magia Paralyze Tanto Do Hitsugai Como Da Rukia Quando Se Usava Ela Normalmente Ela Estava Dando Um Cooldown De Três Segundos Ou Seja Era Pouco Tempo Ou Seja Era Capaz Segura Paralyze No Outro Não Dava Mesmo E Se Vinha Dois Ou Três Caras Com Paralyze Que Fudia Mesmo Então Dei Uma Melhorada Para Dez Segundos A Paralyze Lembrando Também Que Como Foi Dada Uma Melhorada Foi Adicionado Uma Nova Cooldown Uma Exaust Poderá Que Só A Rote Que De Combo Da Rookie Do Hitsugaya Poderá Ser Modificada Ou Seja É Capaz De Você Não Dar Um Combo Perfeitamente Se Você Usar A Paralyze Então Eu Aconselho Você Usando Contro K A Paralyze Caso Você Que Usar Ela Ou Você Modifique Seu Combo De Uma Forma Que D Para Caber As Três Magias Ok Porque Se Você Usar Um Combo Nada Aver Tudo Simples Só Chegar Lá E Bota O Nome Lá É Capaz De Você Não Usar Magia 250 Do Personagem Ok E Sem Contra Que Vou Adicionar Novos Livros No Mapa Sempre Como Vocês Sabe Sempre Adiciono Novos Livros Novas Dicas De Que Secreta Para Aos Poucos Adicionando Pouquinho Pouquinho Então Gente A Atualização Ficando Por Aqui Foi Grande Para Caramba O Vídeo Deve Estar Enorme Tomara Que Tenha Passado As Três Horas De Vídeo Mas Espero Que Saber Do Servidor Não Saber Da Promoção Dia Vinte Finaliza Não Adianta Você Vim Vem Ademir Vamos Negociar Pô Seu Donata 200 Reais Tu Faz Promoção Não Vou Fazer Promoção Não Segura Seu Dinheiro Até Quando Vim Promoção Novamente Ou Simplesmente Você Donata Sem Promoção Não Vai Ter Doblet Pontes A Partido Dia Vinte Ok Lembrando Também Que Nossa Atualização Vai Ocorrer Agora Domingo As Quatro E Meia Da Tarde Então Gente Fica Com Deus Valeu Falou Espero Que Tenham Gostado Do Video Dá Aquele Like Para Fortalecer Compartilha Com Os Amigos E Fui